O que dizer quando fecham um teatro? Muita coisa. Mas hoje eu prefiro usar poucas palavras. Mostrar, em vez de falar. Mostrar cenas de um domingo triste. Foi o domingo da última sessão de teatro infanto-juvenil da sala B do Teatro Alfa em São Paulo. Encerrou-se a temporada da peça 20.000 Léguas Submarinas da companhia Solas de Vento. E com ela se fecham também as portas desta sala que por quase 25 anos abrigou o que há de melhor na arte de fazer teatro para crianças e jovens. Em 2023, o Teatro Alfa não abre mais suas cortinas. O webjornal Pecinha é a Vovózinha, em edição especial, foi lá se despedir de todos e fazer o triste registro das imagens que se seguem. E aí Se inscreva. 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 E aí 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 E aí